Salve meu eficiente, como você tá? Hoje eu tô aqui pra te ensinar a pegar a katana grande do caçador de dragões E sem mais enrolação, vamos de dá-lhe pro vídeo Bom, aqui eu vou levar em consideração que você não tenha pego nenhuma graça Você tenha aberto o jogo agora Então eu vou pegar desde a primeira graça pra te guiar até o caminho que você precisa ir pra tá pegando essa katana Então você vai começar logo na primeira graça que o jogo te joga simplesmente E você vai seguir todo esse caminho que eu vou mostrar pra vocês no vídeo E aí 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 Quando vocês chegarem nesse local E verem uma bifurcação que você pode ir pra cima e pra direita O nosso caminho é pra direita Você vai encontrar até um cara ali no meio do caminho Que tá resmungando Ele faz parte de uma outra questline do jogo Você pode até ignorar ele se você quiser E aproveita que tem uma graça que fica bem ao lado dele Você pode pegar pra caso aconteça de você morrer Você não voltar de tão longe Bom, mas seguindo o nosso caminho pra direita Matando alguns desses passarinhos pra eles não perturbarem vocês Porque eu garanto que eles vão perturbar no meio dessa luta Você vai ser invadido pelo homem dragão ancião Basta você matar ele pra ele sair da sua frente E se você reparar Ele já tá utilizando a arma que a gente vai pegar Então matando ele seguindo um pouco mais adiante A gente vai achar a entrada de uma dungeon Chegando nessa dungeon A gente precisa completar ela Eu vou deixar que vocês fiquem comigo Concluindo a dungeon Pra vocês pegarem todos os itens E vocês não tenham dúvida do que você precisa pegar Tipo 50 Vamos lá. 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 E até mais.